Vou desafiar todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de sarrar Todas elas que gostar de dançar Eu toma, toma Todas elas que gostar de fazer Eu toma, toma Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Atenção, atenção, vou misturar tudo, hein? Misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Todas elas que gostam de sarrar Todas elas que gostam de dançar o tomatom Todas elas que gostam de fazer o tomatom Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver Olha que sucesso, ó Atenção mulheres, eu misturei tudo, sarrando e tomando Misturei a sarradinha junto com o tomatom Sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma Soltam, vai, toma Que negócio, meu sonho Solta, solta, toma, solta Sarra, toma, sarra, toma 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 Obrigado.